Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Boa tarde a todos. Se inscrevam no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo pra vocês. Campeonato Carioca de volta à Rede Globo. Isso é bom, Diego? Acho que é bom, porque do jeito que estava na Record, ou até no próprio SBT, se fosse, porque o Silvio Santos vem investindo bastante dinheiro no futebol, não seria mais a graça. Não teria mais graça. O que é bom na Rede Globo é o atrativo financeiro. Eles chegam com o maior investimento. Eles fazem uma cobertura que valoriza o Campeonato Carioca. Claro, a gente está desanimado. Por quê? Porque a competição enfraqueceu. Você vê vários jogos sem atrativos, mas pode querer mudar a fórmula. Eu não sei como que vai ser essa situação relacionada à Rede Globo, mas é algo que o John Texer queria usar o início do ano como pré-temporada. Até muita gente falou em Florida Camp, mas não vai deixar. A Rede Globo não vai deixar os times grandes jogar com times alternativos, ou até sub-20. Então, o Campeonato Carioca na Rede Globo vai ser um grande atrativo, de volta, pode ter um grande investimento também, e vai ser bom para as finanças do Botafogo. Quero saber de vocês. O que vocês acham? Dias, não gostei. Quero de... na Record... Só para vocês terem ideia, na Record, não foi paga a premiação do vencedor. O Fluminense venceu o Campeonato Carioca e não levou o montante. E se você botar cada jogo, foi um prejuízo, porque tu não consegue encher o estádio Fluminense e Madureira. Não consegue encher o estádio Botafogo e Bangu. É difícil, né? Porque é muitos jogos sem interesses. Então, ficou um torneio esvaziado, sem muitas transmissões em TV aberta, na própria Record, e quem sofreu foi o telespectador. Mas, vocês têm o direito. Deixem aí nos comentários o que vocês acham, se é bom para o Botafogo, se não é bom. Quero saber tudo aí o que vocês acham sobre esse assunto. Valeu, estamos juntos. Qualquer novidade, a gente volta, independente da hora. A nossa prioridade é deixar vocês por dentro da notícia do Botafogo e tudo o que envolve o fogão. Valeu, estamos juntos e até o próximo vídeo. Valeu. Qualquer novidade, a gente volta. Fui. Tchau, tchau.